Presidente, fazer cavalo de batalha nesse sentido. Me parece que também fica subentendido que essa notícia, de fato, ela é... a inserção em que dispositivo? Ele tem algumas previsões no regimento, entre dois momentos. É no capítulo 73. Exatamente. É justamente no capítulo da corredoria. O artigo 73A, mas também fazemos um acréscimo de alguns incisos no artigo 37. 37 e 18 também recebem incisos novos. É, porque são os... mas a inserção dele no 73A, capítulo 2, inciso 5, para mim dá claramente a noção de que é uma notícia, de fato, correcional. Eu não vou, Sr. Presidente, fazer cavalo de batalha nisso. Eu não estou de acordo com a proposição do eminente relator, porque acho que fica claro que essa notícia, de fato, ela é correcional, ela não se confunde com a finalística, e depois eu vou levar ao GNTU, sem GNTU, essa... Aliás, o voto do eminente relator já é muito claro nesse sentido. Então, Sr. Presidente, eu não vou insistir nisso. Muito obrigado, Conselheiro Cacheta. Passamos, então, a votação. E aí, só para esclarecer, como o Conselheiro Luiz Fernando Bandeira já catou as sugestões, os acréscimos do Conselheiro Marcelo Vazio, já incorporou, não é isso, Conselheiro? Então, nós nem vamos colocar que, com os acréscimos do Conselheiro Marcelo Vazio, porque já estão, já constam do texto que nós estamos submetendo a próxima... Não que eu pretenda roubar a autoria da ideia do Conselheiro Marcelo Vazio. Até porque está gravado e essa sessão aqui, ninguém vai sumir com o vídeo dela. É um trabalho de parceria aqui, Diz. Como vota o Conselheiro Otávio Rodrigues? Sr. Presidente, já me manifestei e creio que seja desnecessária a maior intervenção. Acompanho o eminente relator com os elogios pela iniciativa e também ao eminente proponente. Obrigado, Conselheiro. Como vota o Conselheiro Oswaldo Dalbuquerque? No mesmo sentido, Sr. Presidente. Muito obrigado, Conselheiro. Conselheira Sandra Krieger, por favor. Eu queria registrar aqui, presidente, que em relação ao Conselheiro Bandeira, a recíproca é verdadeira. Eu jamais ousaria divergir de uma vírgula. E, ademais, cumprimentá-lo, porque realmente toda matéria que tem sido levantada, não há análise qualitativa, é uma análise apenas quantitativa. E isso leva a um resultado completamente diferente daquilo que é, na realidade, uma análise do que a gente trabalha aqui. Então, meus parabéns, Conselheiro Luiz Fernando. Eu acompanho as inteiras. Muito obrigado, Conselheira Sandra Krieger. Como vota o Conselheiro Fernando Marinella? Sr. Presidente, em primeiro lugar, registrar a importância do aperfeiçoamento da nossa normativa para adequação às novas realidades e aos novos instrumentos de apuração de infrações ou ilícitos ou simplesmente indícios de irregularidades. Então, cumprimentá-lo pela proposição e cumprimentar também o Conselheiro Bandeira pelo brilhante voto e, assim, aprovo na íntegra. Muito obrigado, Conselheiro Fernanda. Ausente temporariamente o Conselheiro Luciano Maia. Como vota o Conselheiro Marcelo Weitzel? Presidente, os elogios já foram feitos e, para deixar, assim, bem claro, com o relator. Muito obrigado, Conselheiro. Como vota o Conselheiro Sebastião Cacheta? Acompanho o relator. Muito obrigado, Conselheiro. Como vota o Conselheiro Silvio Amorim? Sr. Presidente, cumprimento a V. Exª pela possibilidade de inaugurar esse debate aqui em nosso plenário e vermos a proposição ser aprovada agora, finalmente, com o judicioso voto do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira, que muito agregou à sua proposta e com as inserções realizadas em plenário a partir da manifestação do Conselheiro Marcelo Weitzel, com o relator, presidente. Muito obrigado, Conselheiro Silvio Amorim. Eu, inicialmente, quero agradecer mais uma vez ao Conselheiro Luiz Fernando Bandeira, pela sensibilidade dele, por ter prontamente aderido à nossa ideia. Agradecer ao Conselheiro Marcelo Weitzel, também pelos acréscimos, e agradecer a todos pelo apoio integral a essa nossa proposta. Obviamente, acompanho. E, então, proclamo o resultado que o Conselho Nacional do Ministério Público manifestou-se no sentido de aprovar a proposição na forma como trazida, na forma como votada pelo relator. Nós vamos chamar aqui agora o SPID, tenta ser bastante rápido, e depois tem apenas mais um processo que tem ainda sustentação oral, mas eu acredito que a gente, no máximo, às 17 e pouquinho, nós estaremos encerrando, até porque a SPID deve ser rápida. Depois a gente vê. Então, vamos à pauta SPID. Nós vamos começar pelo 76, pelo processo número 76, é da relatoria do Conselheiro Marcelo Weitzel, embargos de declaração, embargante Ana Rita Coelho Colasso Dias, embargada do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Conselheiro Marcelo Weitzel. Obrigado. Obrigado. Vamos ao próximo, então. Então, é o item 78 da pauta ELO, é da relatoria do conselheiro Sebastião Cacheta. Doutor Cacheta? Conselheiro Cacheta, nos ouve? Pois não, 78. Item 78, na pauta SPID, requerente do Conselho Nacional do Ministério Público, requerido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, é o PCA nº 100301, barra 2020, dígito 76. Por favor, conselheiro. Senhor presidente, esse processo, ele é aquele da ajuda de custo para despesas com saúde, em que eu preferi um aliminar em combinação sumária. E agora, estou na cognição exauriente, julgando improcedente e revogando a liminar. Eu não sei se nós adiamos aquela resolução, mas a gente pode julgar esse. Poderíamos? Presidente, eu gostaria de saber sobre o que é esse processo. Exato. Esse aqui, eu acho que não dá no SPID, né? Eu acho que esse a gente deveria esperar a resolução, senhor presidente. Qual que é esse Cacheta? A gente adia o julgamento desse, faz só o adiamento, conselheiro Sandro. Para que a gente possa julgar outros processos também, que podem eventualmente ser conexos e a gente ter que... Conexos, assim, de terem uma pertinência também com a mesma matéria. Então, eu chamo... Agora eu olhei, presidente, agora eu ouvi. Eu não tenho... Esse aqui é aquele vale-covid, né? A gente tem que adiar ele mesmo. É, vamos ficar adiado. A gente vai para o próximo, conselheira Sandro. Pode ser? Pode. Então, o próximo é o 79, é o seguinte, da Relatoria de V. Exª, conselheira Sandra Krieger. Pedido de providências 100.326.2020.33, requerente Glaze e Helena Hoffman, e objeto do Conselho Nacional do Ministério Público, adição de recomendação para o Ministério Público, medida para fiscalizar e evitar o aumento abusivo de preço por parte dos distribuidores e revendedores de gás. V. Exª, com a palavra, conselheira Sandra. Eu vou ler a emenda, presidente, porque esse é autoexplicativo, não é necessário mais uma hora da atenção dos senhores, que eu já tomei tempo demais hoje. Pedido de providências, expedição de recomendação, controle do aumento de preço de gás e cozinha, pandemia COVID-19, matéria afeta as atribuições do parquê, desnecessidade de regulamentação, excesso regulatório e improcedência. Encontra-se no hall de atribuições do Ministério Público a defesa dos interesses do consumidor, adotando as providências necessárias para fiscalizar e reprimir as condutas irregulares. O CNMP deve se abster de normatizar em excesso, concentrando seus esforços para expedir atos regulamentares nas matérias em que a normatividade deficiente sobre o objeto da proposição esteja evidenciada, ou que a necessidade de uniformização de comportamentos esteja nítida, o que não é o caso dos autos. Medidas tomadas por agentes ministeriais dos mais diversos Estados da Federação, no fiel cumprimento do Ministério Constitucional da instituição, evidenciando que providências já vêm sendo adotadas, com vistas a controlar o aumento abusivo de preços durante a pandemia do COVID-19, em procedência do pedido de providências. Obrigado, conselheira. Como disse a conselheira Sandra Krieger, é autoexplicativo, e então eu indago se estão todos de acordo. Todos de acordo, então, o Conselho Nacional julgou improcedente o presente pedido de providências. Item ELO 82 é da relatoria também da conselheira Sandra Krieger, recorrente, pedido de providências 100573-2027-6, é um recurso interno, recorrente a Luísio Santana de Souza, recorrido ao Ministério Público do Estado da Bahia. Com a palavra, doutora Sandra Krieger, relatora, por favor, conselheira. Eu vou ler a Imenta, igualmente. Recurso interno em pedido de providências do Ministério Público do Estado da Bahia, irregularidades não evidenciadas, exercícios de atividade de fim desprovimento do recurso, e resignação autoral que se direciona no posicionamento jurídico externado pelo Ministério Público da Bahia. O CNMP pode e deve verificar se há, nas condutas do representante ministerial, ainda que no exercício da sustitividade finalística, descumprimento dos deveres funcionais legalmente estabelecidos, uma vez que independência funcional não excusa o membro do dever de velar pela correta aplicação da norma jurídica, e na existência da atuação irregular no âmbito do órgão ministerial recorrido, que considerou não estar presente hipótese de intervenção do parquê. Esse caso aqui, eu arquivei monocraticamente, presidente, com todas as informações que diziam respeito, e é uma resignação com relação efetivamente a um procedimento da Secretaria de Urbanismo do município, em que o requerente propunha obter a possibilidade de usucapir uma área pública, e pede ao Ministério Público que resolva essa questão, por que o município pediu a reintegração de posse e obteve, evidentemente, e a ocupação era dada pelo Poder Público para, naquela hipótese de lei de interesse social de desapropriação, sabe, as duas hipóteses legais da desapropriação, interesse social com a lei determinando qual é a finalidade, e óbvio, a finalidade é pública, qual seja a habitação. Esse requerente vem nesse imóvel e instala um estacionamento, e quer continuar explorando estacionamento nessa área cuja finalidade pública era de assentamento. E aí ele pretendia que o Ministério Público local intervise em favor dele. É tipicamente contra a atuação ministerial de atividade fim. Não tem dúvida em relação a isso, presidente. Muito obrigado, conselheira Sandra. Todos de acordo? Só um detalhe, o estacionamento se chama estacionamento, só Jesus e a saída. De acordo. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, negou o provimento ao presente recurso interno. E eu volto agora, então, ao item 76, ELO, que é da relatoria do conselheiro Marcelo Weidson. Embargos de declaração. Embargante Ana Rita Coelho Colasso Dias. Desembargado, Ministério Público do Estado de Pernambuco. Trata-se do procedimento de controle administrativo número 100435-2019-07. Conselheiro Marcelo, por favor. Obrigado, presidente. Eu vou ler só a emenda, inclusive, fazer uma correção aqui num erro material, que eu boto no final embargos parcialmente conhecidos e na parte conhecida desprovidos. Não foram parcialmente conhecidos, foram totalmente conhecidos. Só um equívoco aqui. Até porque uma das teses que eles levantaram já tinha sido acatada por esse relator na época. Bom, embargo de declaração em recurso interno. Isso foi julgado até há pouco tempo aqui conosco. Embargo de declaração em recurso interno, recurso tempestivo e cabível. Tese já acolhida no julgamento embargado. Interesse recursal parcial no mérito, mera e resignação com os fundamentos expostos pelo plenário do CNMP quando julgamento. Então, a tese da existência de interesse de agir quando a propositura da demanda foi acolhida pelo plenário do CNMP. Vencido, inclusive, este relator. A ausência de interesse recursal no ponto. Daquilo foi o caso do ministro Conselheiro Reza Otávio. A questão orçamentária e fiscal foi expressamente debatida quando do julgamento do recurso interno, tendo sido considerados argumentos das partes neste ponto. Restando comprovada a inviabilidade da nomeação nos termos da nota técnica nº 2, de 2019, do Ministério Público de Pernambuco, reforçada em série de embargos pela nova nota técnica, nota técnica conjunta NPO-CMVFC01-2020. A obrigatoriedade contida no artigo 28, parágrafo 1º da Lei Complementar de Pernambuco, nº 1224, não pode ser associada das normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal. É isso, se alguém quiser, eu posso fazer algum outro esclarecimento. Na realidade, eles estão trazendo um embargo aqui para discutir uma questão já sacramentada, se tem ou não tem orçamento próprio e tal, isso não foi objeto na época. Foi, inclusive, objeto de recurso e tratado na época pelo conselheiro, não só por mim, como também pelo conselheiro Otávio. Obrigado. Obrigado, conselheiro Marcelo Weitz. Eu pergunto se estão todos de acordo com o voto do conselheiro. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público conheceu parcialmente os embargos e numérico, numérito, negou-lhes provimento. Item 85 da pauta ELO é da relatoria do conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior. É um recurso interno, recorrente Rafael de Araújo Gomes, recorrido, gabinete da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Conselheiro Otávio, por favor, com a palavra. Senhor presidente, excepcionalmente nessa sessão, estou muito prolixo, eu vou tentar me corrigir lendo apenas a emenda deste caso. Recurso interno em pedido de providências, membro do Ministério Público do Trabalho, pretensão de que se reveja motivação de decisões oriundas da primeira subcâmara de coordenação e revisão do MPT. Decisão monocrática, manifesto em procedência, pretensão de intervenção em atividade finalística, anunciado 6. Recurso interno, interposto em face de decisão monocrática de arquivamento proferida com fundamento no artigo 43, inciso 9, alíneas B, C e D, do Regimento Interno do Conselho Nacional, cuja pretensão é rever a motivação adotada pela primeira subcâmara de coordenação e revisão do MPT, em 10 notícias de fato, nas quais o órgão colegiado não homologou as promoções de arquivamento. Pedido que encontra óbvio, se denunciado 6, violação do princípio da independência funcional, respeito à autonomia de atuação finalística de membros do Ministério Público. As câmaras de coordenação e revisão têm atribuição para rever o exercício funcional no âmbito da instituição, conforme o artigo 99 da Lei Complementar 75. Não havendo indícios de que as decisões desbordaram dos limites da legalidade ou de que teria havido o exílio funcional por parte dos integrantes da primeira subcâmara, não compete a este Conselho Nacional examinar as razões que levaram os integrantes do referido órgão a não homologar as promoções de arquivamento de 10 notícias de fato. Recurso conhecido e não provido. Muito obrigado, Conselheiro. Indago se estão todos de acordo. Pois não, Conselheiro Cacheta. Sr. Presidente, eu quero aqui parabenizar o eminente Conselheiro Relator e dizer que eu tenho um voto escrito, Sr. Presidente, convergente ao voto já muito bem detalhado do eminente relator e não vou ler. Eu só quero fazer registro disso, porque se trata de uma impugnação à situação do funcionamento da Câmara do MPT, mas a matéria foi muito bem, detidamente, aprofundadamente, analisada pelo eminente relator. Então, eu só trago aqui um voto convergente na mesma linha, com fundamento no artigo 130A, parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 2º do Regimento Interno e denunciado. Número 6, também negar provimento. E vou juntar esse voto aos autos, Presidente. Parabenizando mais uma vez o eminente relator. Muito obrigado, Conselheiro Cacheta. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, negou o provimento ao presente recurso interno. Chamo agora a julgamento o último item da nossa pauta SPID, item 86, o pedido de providências 100851-2020-86, da Relatoria da Conselheira Sandra Krieger Gonçalves, requerente Fernando Machado Furtado, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Conselheira, por favor. Senhor Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, esse é mais um pedido de providências de um autor de pedidos aqui no Conselho, que visa sempre a mesma ideia contra os representantes do Estado de Minas Gerais, do Ministério Público, os agentes ministeriais de Minas Gerais, quanto a questões envolvendo uma universidade lá, expedição de diplomas, falsidade documental, que nós julgamos na sequência. Essa petição aqui foi recebida como... Seria agora, eu acho, uma notícia de fato, conselheiro Luiz Fernando, mas foi recebida como pedido de providências e não é recurso dos outros processos, mas é muito similar. Então, coloco aqui na emenda, que já está na sessão virtual, V. Exª já tem acesso, mas, enfim, pedido de providências, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, atividade fim, questão judicial usada, incompetência do Conselho Nacional do Ministério Público, improcedência do pedido. Pelo arquivamento, portanto, do pleito. Pelo arquivamento, presidente. Muito obrigado, conselheira Sandra Krieger. Indactos estão todos de acordo. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, julgou improcedente o pedido de providências. Senhor presidente, por favor. Pois não, pois não, conselheiro. Eu solicitei a inclusão na speed do item 69. São os embargos de declaração. Eu farei apenas o resumo da emenda. 69? É. 20 segundos. 20 segundos? Já contando, senhor conselheiro. Embargo de declaração em recurso interno em pedido de providências. Ministério Público do Estado do Paraná. Alegação de existência de erro material relativamente às considerações de mérito proferidas pelo relator em sede de recurso interno. Constituição equivocadamente apresentada pela embargante. Inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Objeto dos embargos se presta à rediscussão da causa. Aplicação do enunciado 10 do CNMP. Embargo de declaração conhecidos e improvidos. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, conselheiro Osvaldo. Embargo se estão todos de acordo. De acordo, senhor presidente. Então, é porque não está aqui anotado, conselheiro. Como é que ficou, então, só a parte expositiva do voto, vossa excelência? Por unanimidade, o Conselho Nacional do Ministério Público conheceu dos embargos, mas improveu. É, pois não. Conselheiro, tem um 75 também, que é muito rápido. Poder votar pela emenda. Que é aquela situação do conselheiro Osvaldo. É, speed. O conselheiro Osvaldo. É proposição, é isso, conselheiro? É, é uma proposição que foi arquivada por engano e o conselheiro Osvaldo já pediu para ela ser desarquivada. Ela foi redistribuída a mim e eu estou trazendo a aprovação nos termos em que o conselheiro, então, o conselheiro Walter Schwenkner aprovava, mas na época, em fevereiro desse ano, apesar de o encaminhamento do conselheiro Walter ser pela aprovação, na forma de substitutivo, constou da proclamação e foi rejeitada. E por isso, as duas sessões, o plenário mandou desarquivar e distribuir. E eu estou trazendo exatamente dos mesmos termos, então, poderia aqui ler a emenda, que é só para poder facultar a inclusão no dispositivo da Resolução 118, na Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, a faculdade de participação das ouvidorias no Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição. E que é objeto à Resolução 118. O conselheiro, a proposta inicial era de tornar obrigatória a inclusão de pelo mesmo membro, mas aí... Conselheiro, deixa eu te fazer um pedido. Então, conselheiro, leia, por favor, qual é exatamente a proposição, a redação da proposição. Pode passar direto. Estou vendo aqui que os conselheiros já têm conhecimento e, então, pode ler já a proposição em si, a própria proposição. Por favor. Diz assim, o artigo 7º da Resolução 118, de 1º de dezembro de 2014, passa a vigorar, crescido com os parágrafos 2º e 3º, e com a consequente remuneração do antigo parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A criação dos núcleos a que se refere o inciso 7º desse artigo e a composição deverão ser informados ao Conselho Nacional do Ministério Público. Parágrafo 2º. As unidades e os ramos do Ministério Público poderão incluir, aqui é importante destacar, poderão incluir a seu critério representantes da ouvidoria do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional ou de outros órgãos auxiliares na composição dos núcleos permanentes de incentivo à autocomposição. Esse é o que é acrescido e o terceiro é vedado a participação dos órgãos mencionados no parágrafo 2º e a atividade do núcleo permanente de incentivo à autocomposição, que constituam atos tipos de órgão de execução. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Então, a conclusão seria, pela aprovação dessa proposição, nos termos da emenda substitutiva apresentada pelo então relator, o conselheiro Walter Schwenk de Araújo, reproduzido nesse voto, com os acréscimos redacionais por mim sugeridos, o que atende à demanda da ouvidoria nacional. Como voto? Eu indago aos conselheiros se estão todos de acordo com a proposição. Todos de acordo. Então, aprovada, o Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, aprovou a proposição nos termos em que relatados. Senhor presidente, posso fazer uma comunicação? É muito breve ao plenário. O item 11 da relatoria do conselheiro Luciano Maia, eu pedi vista, e estou com essa vista desde o dia 7 de julho. Ocorre que, no momento em que eu peço vista, a procuradora do trabalho interessada vai ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Edson Fachin deferiu uma liminar, suspendendo o acórdão até a decisão final que venha a tomar. Então, eu quero comunicar ao plenário que o item 11 eu não tenho como devolver neste momento à vista, enquanto não houver uma decisão do mandato de segurança 37.261, que é precisamente o mandato de segurança que está com o ministro Edson Fachin. Então, é apenas essa comunicação para que não haja nenhum tipo de depois de... chamado, inclusive, indevido por parte do pleno. Muito obrigado, conselheiro. Eu vou chamar agora a julgamento, nosso último processo do dia. O item 52 da pauta ELO é um recurso interno da relatoria do conselheiro Sebastião Cacheta, recorrente Jovica Vucossave, que fará uso de sustentação oral, recorrido do Ministério Público do Estado da Bahia. Com a palavra, o conselheiro Sebastião Cacheta. Por favor. Sr. Presidente, trata-se de recurso interno interposto por Jovica Vucossave, nos autos do procedimento preparatório em que figura como requerido o Ministério Público da Bahia. Eu transcrevo aqui a decisão recorrida, eu transcrevo os fundamentos que já é do conhecimento recorrente, e consta no meu voto. E, Sr. Presidente, em relação ao conhecimento do recurso interno, eu constato que os pressupostos de admissibilidade estão presentes, eu conheço do recurso interno, e, no médio, Sr. Presidente, em sua peça recursal, o recorrente reitera a narrativa apresentada na exordial e demais peças apresentadas no posto do IPP, reafirmando as imputações aos membros do Ministério Público do Estado da Bahia requeridos, bem como a ouvidoria, a corredoria geral e a procuradoria geral daquela instituição. Ademais, manifesta sobre as peças de informações apostadas, os autos pelos requeridos, no que diz respeito à atuação dos membros, nos procedimentos a fé das atividades finalísticas, em matéria de seu interesse, e alega que o promotor de justiça, Luciano Valadares Garcia, então, designado como primeiro substituto da sétima promotoria de justiça de Lauro de Freitas, agiu com menos preso e xenofobia em sua peça de resposta nesse procedimento, ao tratá-lo como aspas, estrangeiro, fecho aspas. Inicialmente, registro que é possível verificar, que não é possível verificar o mencionado tratamento desrespeitoso, visto que o recorrente se qualifica em suas peças como estrangeiro repetido às vezes, e considerando que o estilo de escrita empregado nas peças apresentadas perante esse CNIP pelos membros ministeriais acusados é formal e jurídico, exibindo vocábulos impessoais de qualificação. No que diz respeito à pretensão recursal, por sua vez, não constato novos elementos diversos já analisados e infirmados por ocasião da decisão de arquivamento, aptas a ensejar a sua reforma. O recorrente manifesta com veemência sua irresignação em face da atuação dos representantes do Ministério Público no exercício de suas atribuições finalísticas, que não pode ser objeto de intervenção desse CNMP diante do princípio da independência funcional, conforme elucidado na decisão vergastada. Ratificando o entendimento adotado, reitero que, no que diz respeito à atuação da promotora de justiça Patrícia Peixoto, tematos, no exame dos argumentos recursais e da documentação que acompanhou a inicial, não se constata a existência de quaisquer indícios de irregularidades em sua atuação nos processos e nos procedimentos criminais indicados, singindo-se os questionamentos ao mérito de suas manifestações, os quais devem ser submetidos ao órgão competente para apreciação, não podendo este Conselho Nacional, pelos fundamentos já exposto, atuar como instância revisora. Em relação à alegada ausência de apuração em outras representações formuladas perante a 5ª Promotoria de Justiça da comarca de Lauro de Freitas, registro, mais uma vez, as considerações da Corredoria Geral do Ministério Público do Estado da Bahia ao analisar o procedimento número tal, também instaurado por iniciativa do recorrente, nas quais não se vislumbram indícios de má atuação correcional. Eu transcrevo aqui, Sr. Presidente, essa manifestação da Corredoria do MP, da Bahia, que consta dos autos, que consta do meu voto, que eu peço aqui, para dispensar da leitura, e ela conclui pelo arquivamento do procedimento. É lá e eu não me eslumbro nenhum motivo para dela discordar. Quantas representações no âmbito criminal realizadas pelo recorrente perante a 1ª Promotoria de Justiça, titularizada pela promotora de justiça Gilmar Espírito Santo Tarvalho Barreto, diante das providências adotadas, não se verifica, ao contrário do que é declarado nos autos, recusa em apurar o fato, tendo a representante ministerial, considerando a insuficiência dos elementos informativos apresentados, encaminhado feito para a devida apuração pela autoridade policial, conforme se extrai do trecho das informações a seguir reproduzidas. E eu aqui transcrivo também esse trecho, Sr. Presidente, fica claro que as providências foram tomadas e está sendo apurado a partir de promoção para que a Delegacia de Polícia apure os fatos. Prossigo eu, no que tange a apuração das representações formuladas pelo recorrente relacionadas à suposta ilegalidade na desafetação dos terrenos localizados no alojamento do Jardim Atlântico e ao desmantamento e ao descarte de resíduos no córrego Garapa, registram-se que foram instaurados os inquéritos civis nº tal e o procedimento preparatório de inquérito civil nº tal, respectivamente. Instaurado em 2018, no âmbito da sétima promotoria da justiça Tomar Rizaldo Freire, sob a titularidade da promotora de justiça, Ivana Moreira, o inquérito civil nº tal está em regular andamento, tendo a representante ministerial requisitado informações à Prefeitura Municipal e solicitado a confecção de pareceres técnicos a órgãos do Ministério Público a fim de instruir de modo adequado o feito. Registra-se que, depois da declaração de suspensão pela referida promotora de justiça, o feito passou a ser conduzido pelo promotor de justiça Luciano Valadares Garcia, então designado como primeiro substituto da sétima promotoria de justiça da comarca de Lauro de Freitas, que deu regular impulsionamento ao aludido procedimento, requisitando informações ao corpo técnico do Ministério Público do Estado da Bahia, em relação à visita de inspeção realizada na área geográfica geográfica objeto do feito. Após a alteração na escala de substituição entre as promotorias de justiça da comarca de Lauro de Freitas, os autos do inquérito civil foram encaminhados à segunda promotoria da comarca, promotoria de justiça da comarca, sob a titularidade da promotora de justiça Maria Augusta de Carvalho, na qual segue o natural e regular rito procedimental. Em relação ao procedimento preparatório e inquérito civil, número tal, instaurado perante a segunda promotoria de justiça, observa-se o seu regular andamento desde o registro da notícia de fato, tendo a promotora de justiça inicialmente identificada informações à prefeitura municipal e realizada reunião com os envolvidos para a instrução do feito. Após a instauração do procedimento preparatório e inquérito civil, foi requisitada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento de recursos hídricos, a fiscalização no local e a adoção de providências na hipótese de constatação de infração administrativa ambiental quanto ao objeto dos autos, medida que tem sido reiterada pela promotoria de justiça. diante dessas considerações e da análise das cópias dos procedimentos constantes desses autos, não é possível identificar indícios de omissão por parte dos membros do Ministério Público na condução dos mencionados procedimentos. Neste ponto, cumpre ressaltar que, embora os feitos tenham sido inicialmente instaurados a partir de representações formuladas pelo recorrente, a instrução e os procedimentos posteriormente instaurados são presididos pelo membro do Ministério Público, o qual, mediante análise de casos concretos e das exposições normativas, delibera acerca dos meios adequados para a apuração dos fatos. E isso é o que consta da resolução 23 de 17 de setembro de 2007, dos artigos 2º, parágrafo 4º, 6º, parágrafo 2º, que transcrevo conhecido de todos, peço dispensa da sua leitura. Prossigo, assim, embora o membro do Ministério Público possa acolher as indicações feitas pelo representante quanto às providências a serem adotadas diante da natureza pública do procedimento, elas consistem meras sugestões ou requerimentos devendo a instrução ser pautada pelo interesse público e pelas normas de regência mediante manifestações devidamente fundamentadas, que é o que se constata nos autos. Quanto à alegação de que a promotora de justiça Ivana Silva Moreira teria atuado em desvio de finalidade ao expedir recomendação 01 de 2017 no Bojo Enquete Civil número tal, pois residiria na área acertada sua excelência conforme esclarecido em suas informações jamais possuiu imóvel ou residiu em vilas do Atlântico uma vez que após assumir a sétima promotoria de justiça de laudo de freitas mediante a autorização da administração superior fixou residência em Salvador então aqui não há nada do alegado conflito sobre a sua atuação no feito e a respectiva promoção de arquivamento a promotora fez breve relato dos acontecimentos demonstrando justamente o que acabo de relatar isso consta dos autos está transcrito no meu voto peço permissão para não dispensa da leitura desta parte do voto diante dessas considerações em que pese a insatisfação do recorrente quanto aos meios eleitos pelo membro do ministério público na condução dos procedimentos e a garantia do interesse público bem como quanto às conclusões adotadas não se constata a atuação fora dos limites legais o efeito reiterando os atos expostos deprende-se da leitura do artigo 130A da Constituição Federal que compete a ex-conselho nacional na condição de órgão de controle de integração a análise quanto à legalidade dos atos praticados pelos membros e pelas unidades do ministério público exercendo o controle administrativo e financeiro das atividades ministeriais e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros e aqui seu presidente eu transcrevo ainda jurisprudência do conselho e doutrina e também trago a colação enunciado número 6 de uma série de julgados desse plenário para corroborar os fundamentos de que diante disso reitero que cumpre ao CNMP verificar-se no desempenho dos deveres funcionais o membro do ministério público atuou em consonância com as disposições normativas de regência dos atos praticados podendo caso verificada a atuação irregular proceder a eventual instalação de procedimento para apuração das condutas no âmbito disciplinar o que não se constata no caso presente por fim no que diz respeito a apuração das representações formuladas perante a ouvidoria do ministério da Bahia verifica-se a atuação regular do órgão o qual solicitou informações ao membro do ministério público a fim de esclarecer a situação narrada pelo requerente bem como lhe indicou os procedimentos dos órgãos competentes para análise das condutas no âmbito disciplinar então seu presidente há uma irresignação com relação a série de conduções de inquéritos mas não há nenhum indício de omissão irregularidade do abuso do poder com o que eu conheço do recurso interno e voto pelo seu desprovimento numérico é como voto muito obrigado conselheiro Sebastião Cacheta passo então para os 10 minutos regimentais para sustentação oral do advogado o doutor Jovica Vucossavi nos escuta doutor doutor com a palavra por favor para os seus 10 minutos regimentais desculpa desculpa senhor presidente excelentíssimo senhor corredor eu não sou advogado eu sou engenheiro mecânico tudo bem pode ficar à vontade não 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 eu vou explicar para o senhor excelentíssimo senhor presidente senhor corredor nacional e outros presidentes boa tarde desculpem por possíveis erros expliquei para senhor Cacheta as minhas dificuldades de representação profissional através do advogado não sei se vou ficar à altura de tal mas vou tentar porque inclusive advogados aqui em laura de fretas de região tem medo de atuar pela essa organização criminosa que eu composta por funcionários públicos que eu inclusive denunciei para a polícia federal dia 28 de fevereiro 2018 primeiro me desculpem pela pequena digressão se não me engano ingressou hoje outras semanas anteriores quando esperei na sessão senhor manuel pinto representante de promotores nomeados que recentemente apresentaram queixa crime contra mim na procuradoria geral da justiça da bahia o qual começou na petição com insultos pessoais como confuso com desconhecimento dos trâmites legais agindo como expert e especialmente sobre meu desconhecimento da língua pátria português e ante destes fatos estou solicitando que o senhor pinto apresente sua graduação em psicologia ou psiquiatria sobre minha confusão e comprovação do meu desconhecimento de trâmites legais desde que eu passei quase todos os trâmites legais inclusive órgãos fiscalizadores do município e estado antes do conselho nacional do ministério público ganhando todos os meus processos e da minha esposa na justiça brasileira processos que eu formulei e preparei inclusive processo ganho de agressão física que a senhora promotora Matos não me ajudou em nada e o senhor delegado portela da cunha obstruiu investigação e omitiu provas cruciais para a justiça sobre a legação do que eu estou agindo como expert porque já expliquei na minha resposta que podem buscar como o senhor Otto da oitava promotoria de Lauro de Fretas inclusive que eu falei como ele hoje é o mais importante para o senhor pinto apresentar comprovante do meu desconhecimento de língua pátria desde que eu com poucos anos no Brasil sem saber quase nada de algumas palavras passei no teste federal de proficiência de língua portuguesa com uma avaliação do nível médio avançado provavelmente o senhor pinto tem alguma informação que aparentemente eu não tenho seria vergonha para não saber língua portuguesa depois mais de 10 anos desde que minha esposa é da família de algum dos maiores poetas da língua portuguesa Fernando Pessoa se o senhor que ingressou hoje não é senhor esse Manoel Pinto que acredito que é peço minhas desculpas ao senhor pinto hoje presente inclusive eu quando denunciei essa crime foi sabe mesmo me deu fora para dizermos essas palavras senhora Nara Soares Dantas Cruzes no Ministério Público Federal que disse que eu sou confuso que não entendi nada eu vou explicar para senhores aqui é uma imensa rede de corrupção que o senhor Pinto infelizmente o senhor Joaquim Neto que eu mandei vídeo para o senhor Caixeta e para a vossa senhoria que explicou tudo que essa quadrilha funcionários públicos inclusive polícia delegados funcionários da justiça local que opera mais de 30 anos fazendo coisas caos no tránsito urbanismo construindo em cima de corregos condomínio e protegidos por mas eu vou agora explicar porque agora voltar para o tema eu sou Julica Vucosade estrangeiro permanente residente casado com brasileira senhora presente Virginia Carol Gris e pessoa Vucosade minha esposa que por curiosidade de vossa senhoria ser descendente do João Pessoa governador e modernizador do país que deu inclusive sua vida para deu sua vida exercendo função de funcionário público e descendente do Epitácio pessoal presidente do Brasil que por sua vez ordenou colocação na pedra fundamental da Brasília como capital que depois realizou no ano 60 onde agora atua este nobre conselho mas além da história o que é mais importante luta minha esposa para a autonomia deste órgão e a autonomia que ele tem desde 1978 e por isso eu represento os interesses da minha esposa inclusive ela é colega da faculdade do senhor Paulo Moreno Carvalho atual procurador-geral da Bahia e ele vai reconhecer a luta da minha esposa na anos de faculdade e essa luta para ter moradia digna que é direto constitucional por exemplo o perigo de enxenques iminentes que o senhor Caixeta não mencionou e contra a corrupção municipal que diretamente afeta da vida dela não eu como estrangeiro nego minha esposa brasileira que inclusive esta orquestrada pelo outro como o senhor Faladari disse um estrangeiro Jean José Victor Guislan Abel estrangeiro aqui que suborna toda a prefeitura policia delegacia corrompe tudo falsifica rouba luz água e tudo e tudo está seco contra a minha esposa brasileira pedimos revelação da lei municipal sobre o assalto terreno e eu denunciei crime organizado no município Lauro de Fredas não tendo feito registro da ideia por algum tempo pedi explicações da corregidoria do Ministério Público da Bahia infelizmente não observei o prazo para recursos e respostas do senhor Zulá Gonçalves na época corregidor geral foi para mesclar processos eu não concordei mas como esgotou o prazo aceitei e agora começamos os fatos percebi que o passar de tempo ao invés de atuar sobre minhas óbvias provas fotos documentos fiscalizações trâmites falta de vontade de entrar como eliminar na justiça antes de investigação encerrar e o total desinteresse em investigar sobre crime organizado tentei a audiência presencial que é meu direito fui despistado vários meses principalmente pela senhora Ivana Silva Moreira e Maria Augusta Carvalho inclusive fui humilhado várias vezes quando finalmente consegui agendamento ligaram-me uma hora antes dizendo que não poderia me atender depois por acaso descobri no trâmite do outro processo que na mesma data no meu horário 10 e 23 dia 22 de novembro 2018 atenderam outras pessoas e sete dias depois agendaram de novo desta vez liguei uma hora antes perguntando se realmente iriam me atender confirmaram e chegando logo me identifiquei esperando o meu horário chegaram então dois advogados da CINFRA que de acordo com a senhorita Amanda não agendados depois de telefonar subiram para cima e dois, três minutos depois chegou a ligação dizendo infelizmente se não poderiam de novo me atender senhora Ivana só me recebeu meses atrás em abril dois mil dezenove depois de meu aviso que iria denunciar isso para a corregidoria e o mesmo que aconteceu depois com a com senhora Maria Augusta e agora as provas cruciais contra a senhora Ivana só oito meses depois oito meses entregaram autos da resposta da prefeitura onde a prefeitura intrimina a si mesmo inclusive isso para prisão dois a seis anos inclusive essa declaração que foi monitorada a área onde foi feito crime ambiental isso é terramento de córrego e construído crime ou muro de concreto armado dentro e todos sabem prefeitura e depois senhora senhora técnica me só deu duas páginas na ocasião no novembro a senhora Ivana só no abril dois mil sobre minha ameaça e depois na fiscalização para nós deveria se responsabilizar dois a seis anos do prisão por declaração falsa por isso senhora Ivana escondeu isso de mim e ao menos senhora Eunice ao menos teve coragem para me dar essas duas páginas para ao menos saber o que está acontecendo durante minha investigação eu descobri que a senhora Ivana omitiu sua própria recomendação sobre doação de terrenos especialmente áreas verdes 002 2015 que diretamente implicavam no doação do terreno e retornam propósito do município e senhora Maria Augusta sabia tudo isso porque conforme minha comunicação com promotorias no primeiro mês inclusive eles estavam discutindo quem vai assumir o caso de crime organizado que inclui a crime ambiental responsabilidade Maria Augusta senhor Valadares isso estou dizendo nem acusei de nada e ele me chama desequilíbrio mental estrangeiro por isso eu entreguei todas minhas gravações com essas audiências e vamos ver quem fala verdade inclusive agora na justiça que eu estava esperando e santo não tenho tempo eu achei essas duas páginas para ser sobre a senhora Patrícia Matos que queria na sua vingativa que quer me transformar em criminoso sobre falsificações que eu deixei que o secretário falsificou antidatou documento indiferimento escondem de tudo inclusive que parece que a senhora secretária do outro município atua aqui dando a licença construção para si mesmo e por isso ele está escondendo essa senhora que está trabalhando não quer me dar autos não me quer não quer me dar nenhum vídeo todo é si que consta de todos meus pedidos senhora senhora prefeita procurador no município sabe tudo isso o controlador já sabe isso desculpe eu não tenho tanto tempo eu preparei duas páginas tem coisas horrorosas que pessoas se importam sobre de fato o tempo o tempo do senhor realmente se encerrou agora tá então eu peço peço ao senhor que compreenda porque nós temos que dar sequência ao julgamento agradeço a sua participação foi extremamente importante apesar de não não ter optado por fazer sua própria defesa não sendo um advogado mas com certeza a vossa excelência se esforçou ao máximo para defender a tese que o senhor entende justa nesse seu caso então o conselho nacional agradece a contribuição de vossa excelência e eu devolvo então a palavra ao conselheiro Sebastião Cacheta para saber se deseja fazer algum algum acréscimo ou alguma observação em relação ao que foi exposto agora pelo doutor Jovica doutor Cacheta por favor eu quero cumprimentar o senhor Jovica pela sua pela defesa que faz o seu recurso eu só chamaria atenção eu detalho no voto todas as questões que são trazidas de resignação e em relação aos atendimentos há a manifestação ouvidoria do Ministério Público do Estado do Bahia que está na página 19 do voto em que se esclarece que o trussim no atendimento isso é manifestação da ouvidoria prestatua requerente pela ouvidoria em sua assessoria tinha sido informada que a reclamação contra a atuação profissional das promotoras deveria ser feita na concedoria do Ministério Público em razão de possuir atribuição para apurar as infrações disciplinares como eu fiz referência a ouvidoria geral entendeu no sentido de que e na análise que fiz dos autos não distorbo das conclusões e com relação à situação dos atendimentos a ouvidoria também traz as respostas das manifestações feitas pelo requerente e conclui que elas foram respondidas no relato que se encontra ao final da página da transcrição que está no meu voto entre as páginas 19 e 20 então eu compreendo a resignação do mas a a condução dos procedimentos os atendimentos e as respostas foram feitas pela ouvidoria pela corrigidoria pelas promotorias e até pela procuradoria geral de justiça estão registradas os os autos os inquéritos os procedimentos estão em regular andamento e aí senhor presidente dessa forma eu mantenho até porque também há a indicação com relação à questão da dignidade e no caso evidentemente eu aqui reitero o que sempre digo e que a justiça fez não está aqui dizendo que a referência funcional ou o enunciado seis é um anteparo para cometimento de abuso mas justamente a análise que fiz dos autos demonstra que não há abuso por parte dos membros imputados e é nesse contexto então senhor presidente que eu insisto no desprovimento do recurso interno com as venias do senhor convite é como voto muito obrigado do conselheiro do conselheiro cacheta passamos então aos votos como vota o conselheiro silvio amorim com o relator como vota o conselheiro luiz fernando bandeira senhor presidente louvando a disposição do requerente via que a sessão e tentasse pronunciar acho que é importante que tenha esse espaço aberto ainda assim eu acompanho integralmente o voto do relator sebastião cacheta obrigado obrigado conselheiro luiz fernando bandeira como vota o conselheiro otávio rodrigues senhor presidente eu teria três questionamentos a formular o conselheiro cacheta mas ele foi muito exauriente na sua fala complementar e portanto vou dispensá-lo de tais indagações fazendo evidentemente a minha manifestação de voto por escrito que será juntada posteriormente mas por enquanto acompanho o eminente relator muito obrigado o conselheiro otávio rodrigues como voto o conselheiro asvaldo da albuquerque senhor presidente eu também teria alguns cerca de quatro cinco questionamentos solicitado esclarecimento ao eminente conselheiro cacheta mas como disse o conselheiro otávio foi bastante exauriente e nesse sentido eu vou acompanhar na integralidade o seu voto muito obrigado conselheiro oswaldo como vota a conselheira sandra krieger com relator presidente muito obrigado conselheira sandra krieger ausente a conselheira fernanda marinela e também o conselheiro luciano maia como vota o conselheiro marcelo weitzel com relator presidente muito obrigado conselheiro marcelo weitzel eu também acompanho integralmente o relator louvando o esforço do senhor jovica vucassave de tentar expor e de defender o seu direito e nessa linha então proclamo o resultado do conselho nacional do ministério público por unanimidade negou provimento ao presente recurso interno nós encerramos aqui a nossa pauta de julgamentos encerramos a nossa sessão mas antes de dar por encerrada eu queria aqui apenas registrar e enaltecer aqui o brilhantismo do nosso secretário adjunto Daniel Lobo que muito bem me ajudou aqui na parte da tarde na parte da manhã que é o nosso presidente Aras e que se ouve aqui com bastante zelo e que demonstrou que realmente está preparado para a função parabéns Daniel por essa sua atuação quero agradecer então a todos que nos auxiliaram todos os servidores que nos auxiliaram agradecer a atenção e a contribuição sempre das conselheiras dos conselheiros todos aqui de todos que nos assistiram também pelo youtube de todos que participaram declaro encerrada só um instante antes de declarar encerrada aqui o nosso conselheiro Otávio nosso mestre Otávio ainda tem alguma coisa em nome da corrigidoria quero parabenizar o trabalho vossa excelência na presidência dos trabalhos muito obrigado quero dizer que vossa excelência fica muito bem aí eu acho que fica melhor do que o titular daí muito obrigado a todos e declaro encerrada a presente sessão e aí Obrigado.